Olá do YouTube, aqui é do canal David Tecnil, eu sou o João Gabriel, analista de tecnologia do canal e hoje eu vou te ensinar a como criar um grupo aqui no WhatsApp, uma dica essencial essa, também é muito simples aqui no WhatsApp vamos lá para o tutorial, a gente vai abrir aqui o WhatsApp, vamos lá nas nossas opções de três pontos lá em cima e vamos na primeira opção que é novo grupo e pronto galera, aqui é só você adicionar as pessoas que você quer adicionar no seu grupo clicar em avançar e aqui você pode dar um nome para o seu grupo, então testes vamos aqui colocar até um emoji aqui para esse grupo pode colocar uma foto da galeria, o que você tirou colocar aqui essa foto, colocar essa foto de perfil no grupo e aqui clicar em check para você avançar e pronto galera, aqui está o seu grupo criado aqui você tem várias pessoas, você pode adicionar várias pessoas, eu só adicionei uma pessoa aqui para esse teste do grupo aqui tem algumas opções e aqui nós temos a opção de colocar uma descrição no grupo então, colocar aqui uma descrição, grupo para teste você pode colocar avisos nessa descrição do grupo, colocar emojis também vai aparecer, temos a opção aqui de colocar uma notificação personalizada aqui, a gente pode usar aqui a notificação personalizada aqui no grupo nós temos administradores e participantes para você colocar alguma pessoa como administradora que é o administrador quem pode tirar e colocar pessoas no grupo então é só para algumas pessoas, quando você cria o seu grupo você já é o administrador, mas para você colocar outra pessoa como administrador também para te ajudar, você vem em configurações de grupo e vem editar administradores só clicar aqui na pessoa, clicar em avançar e pronto, já vai atualizar os administradores do grupo tem a opção também de ser um grupo só para aviso, como se fosse um mural que você coloca a opção aqui para apenas administradores poderem mandar mensagens porque aí só quem está permitido vai mandar mensagem os participantes só vão poder ver as mensagens, essa opção é muito boa para a moral aviso, esse tipo de coisa então é isso galera, são essas opções básicas aqui do grupo você pode denunciar também o grupo, ou então sair do grupo clicando aqui embaixo e é isso pessoal, se você curtiu o tutorial, deixa seu like e se inscreve no canal não se esquece de conferir a nossa playlist completa com mais vídeos sobre o whatsapp para você sair realmente dominando essa rede social beleza galera? deixa seu like e se inscreve no canal e até o próximo vídeo